Alif Lá Muzaca, 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 Muzaca E hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela, hoje vai ter pirã, hoje que o coxo pega Oi, 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 oi E hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela, hoje vai ter pirã, hoje que o coxo pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela, hoje vai ter pirã, hoje que o coxo pega Pode vir ouvir o seu cara, pode vir ouvir o seu cara